O presidente bateu o martelo e pediu para que nós divulgássemos apenas algumas informações, mas o conteúdo do texto vai ficar para o dia 20. Em relação a essa informação que ele pede para colocar foi justamente a definição da idade mínima e do tempo de transição. Então a equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros e uma transição de 10 anos. Essa era a ideia da equipe e após uma negociação com o presidente o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres e uma transição de 12 anos.